E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Planet Coaster pra vocês Nessa série que tá maravilhosa aqui no canal, que tá todo mundo gostando Eu também tô adorando fazer essa série pra vocês, tá bom? Olha que lugar bonito que eu fiz aqui, ficou sensacional, tá bom? O pessoal ainda tá reclamando muito que tão com sede, tá? Eles tão precisando mesmo de lojas de bebidas Eu coloquei várias já, só que ainda assim eles tão reclamando bastante de sede, tá? Normal, pro tanto de gente que tem no parque, tá? Eu acabei de colocar as lojas e daí já voltei a gravar aqui a sequência do outro vídeo, tá? Que a gente tinha acabado de colocar a Big Tower, né? Que vocês tanto pediram aí nos comentários Finalmente colocamos a Big Tower, tá? O povo... Vamos ver aqui a satisfação deles, né? Eles tão meio chateados Ela porque acha que tá sujo o lugar e ele... Não sei porquê, só porque é chato mesmo Beleza E... Beleza, eles tão indo lá Olha só, vamos ver o caminho deles aqui, vai passar por aqui e tal Opa, aí vai vir aqui Vai passar aqui por baixo da montanha-russa E vai vir na Big Tower Que é aqui, né? Que a gente fez uma... Decoração improvisada aqui no último vídeo, né? Agora eu quero colocar mais um brinquedo e daí começar a fazer o trenzinho, né, cara? Que o trenzinho vai ser importante pra trazer gente aqui, né? Ó, tem algumas pessoas vindo nela já, tá? Mas é que tá muito longe, então é complicado deles chegarem Até por isso que eu coloquei aquelas duas lojas ali, ó Ó, tem uma milkshake e uma de bife ali atrás da palmeira E um banheiro aqui pra ver se vem mais gente pra cá Tá? Pra ver se vem mais rápido gente pra cá Inevitavelmente vai vir gente, mas pra ver se vem mais rápido, né? Vamos ver aqui, o que que eu preciso pôr então É um brinquedo novo Que é esse daqui, ó Deixa eu ver se não tem outro aqui que eu já não coloquei Aí, beleza Vamos colocar ele então, é só ele mesmo Os outros estão pesquisando ainda Vou colocar ele virado pra cá assim Na saída já daquele ali, né? Tomara que venha bastante Gente aqui, né? Eu não sei se esse brinquedo aqui em si vai trazer muita gente Porque ele é meio familiar demais Ele seria bom pro outro lado do parque lá, mas Vamos fazer um teste, né? Se ele não funcionar aqui A gente coloca ele lá Vamos, vamos A entrada dele Será que eu faço ela virada pra lá? Agora não, vai ter que ser pra cá mesmo Quanto mais perto daqui melhor Daí a saída A saída dele a gente tem que jogar ela pra... Onde? Seria bom que eu jogasse pra cá de novo, né? Perto da entrada desse aqui, entendeu? Então eu acho que é melhor eu mover ele pra cá Vem pra cá você Isso, que daí vai dar certo o que eu quero fazer Coloca ele aqui Deixa eu dar um pause, gente Porque senão A gente não consegue por causa da bagunça que vira Beleza, a entrada dele A entrada dele pode ser então aqui Beleza Vamos só mover a saída então pra cá agora, ó Que daí a saída eu quero jogar lá perto da entrada do outro, entende? Beleza Tá Agora vamos colocar a entrada Beleza, a entrada é essa aqui mesmo Eu não vou fazer ele dar a volta não Ele só vai fazer um caminho mais... Mais assim mesmo, ó Vou conectar aqui Nossa, por que que tá assim aqui? O que que houve? Deixa eu excluir esse caminho aqui Aí, beleza Agora sim E coloca a entrada dele Opa, volta um Aí Exatamente aqui E daí a gente vai colocar um passo prioritário nele também Porque sim Cadê? É importante ter o passo prioritário Mesmo nesses brinquedos mais fracos, né, cara? Sempre tem alguém que tá disposto a pagar mais Pra poder ir mais rápido Beleza Aqui Desconectar a fila, né? Qual que foi a fila que eu usei ali? Bom, vai essa mesmo Não tem problema Não é essa, cara É essa aqui, ó Aí, beleza Agora vamos ligar ela direto aqui Pronto Ó Ô, jogo Aí Ele fica porque fica querendo que eu ligue ela na rua, cara É meio louco Aí, beleza Ficou legal aqui, ó Daí ele cria essa conexãozinha aqui Que não precisa, ó Aí, beleza Deu certo Beleza Só vamos colocar uma Construção ali Vamos abrir ele Abre aí, beleza Ok O passo prioritário pode ser alto E aqui é a mesma coisa Deixa eu ver se eu arrumei certo É Alto Aí, beleza E daí aqui Vamos achar um cenário De faroeste Olha Podemos colocar lixeiras de barril, hein, cara Por que que eu não pensei nisso antes? Né? Por que que eu não pensei nisso antes? Lixeiras de barril são importantes Porque parece que é um faroeste E Já ajuda na limpeza do parque Tem muita gente reclamando também que Que tá sujo Porque Americano tem mania de jogar lixo no chão E tá nem aí pra um negócio Entendeu? Eu acho que é a Escolaridade baixa, sabe? A pessoa tem mania de jogar lixo no chão Tem escolaridade bem baixa Beleza Vamos colocar um banco aqui também Que Né? Já aproveita e já coloca esses banquinhos aí Que é legal Pra eles não ficarem Se cansando tanto Do passeio O parque tá bem grande, cara Eu ia ficar cansado andando aqui nesse parque Beleza Nossa, agora que esse casal tá chegando aqui Demorou, hein, filho Tá andando devagar Tá bom Vamos lá Vamos ver o que temos aqui de faroeste, né Aqui, ó Tem esse ouro das colinas Colocar ele bem Deixa eu ver Vamos colocar ele diferente agora aqui, ó Vamos colocar ele aqui Isso aqui é como se fosse uma mina de ouro, né Vai, filho Aí Ué What the hell Por que que não dá? Aí Ótimo Colocar mais um Desse lado agora Eu tenho que achar construções Mas caramba, coloca Aí Tem que achar umas construções Que pareçam de faroeste Mas tá difícil de achar, gente Eu não tô conseguindo achar Viagens do Sputnik Que não Que isso dali é de De outra coisa, né Coloca umas panelas aqui Coloca umas outras aqui Mas peraí Volta Tem que girar ela, né Porque senão vai ficar feio Cadê as panelas? Aqui Coloca ela pra cá, assim Beleza, é Vou fazer mais um acampamento aqui Esses acampamentos são muito grandes, cara Nossa São muito grandes mesmo Deixa eu ver Eu acho que aqui vai dar certo Peraí Coloca ele aqui Deixa eu tentar mover essa casinha pra cá Aí, beleza Ele tinha sempre um negócio ali Isso aqui pode ficar Sempre ela tem um Tipo um baú Uns baús dentro dela Assim Beleza Deixa eu ver Tem uma planta que tá entrando dentro da fila aqui, né Então Vamos lá tirar Beleza Deixa eu ver Coloca pra cá, assim Aí Nossa Olha o passo prioritário Como que tá Meu Deus do céu Nossa Tá pegando fogo, menino O que que tá acontecendo? Tá pegando fogo na fila, mano Eu não consigo tirar o bagulho Meu Jesus Peraí Nossa Por que eu não consigo pegar o negócio, velho Minha nossa, mano Que bug Vou ter que fechar o brinquedo Pra conseguir fazer isso, cara Quer ver? Ave Tá, vamos ver se agora eu consigo pegar Aí, beleza Tem que ser pra baixo, assim Aí Tem um pedaço de carne aqui, parece Não, ela estoura mesmo de madeira Pega isso aqui, ó Aí, beleza Agora sim Coloca elas aqui Agora tá certo Beleza Essa aqui Opa É assim Aí Beleza Acho que agora tá bom Né Ficou melhorzinho Vamos ver aqui Falta bastante ainda Calma aí 70% Vamos lá Deixar ela com 100% Coloca um desse Coloca um outro desse aqui Virado agora, né Se não Ótimo Queria achar uma fonte Que combinasse, sabe Mas não tem, cara Só tem coisa de alto mar E essas coisas, assim É bem difícil achar fonte De coisa de faroeste, assim Opa Olha essas coisas aqui no meio Ixi Ferrou, ferrou Vamos lá Pega aqui Aí, beleza Procurado Bem complicado essas decorações Porque Elas são bem grandes, sabe Aí, beleza Tinha uma pá aqui, ó Ela tava escorada Será, parece Como que é isso É, acho que ela tá tipo Escorada, assim Aí, agora movei Esse pra cá Pessoal Eu queria saber De vocês Vocês sempre pedem Bastante vídeo De eu fazendo a decoração, né Se vocês Querem que eu faça Vídeo tipo assim Decorando Ou que eu decore E depois faça Mostrando, sabe É sempre bom Ter esse feedback De vocês Pra eu saber A forma que vocês gostam De ver o vídeo, sabe Tipo, eu tô fazendo assim Desse jeito Porque muita gente pediu Michael, faz vídeo decorando Sabe Então daí a gente faz, né Vamos lá Tem que abaixar aqui Aí É assim Beleza Agora tem que ter dado 100% Agora deu Beleza Vamos ver Dá um play aí E tem que colocar umas plantas, né Porque aqui ficou Essa daqui ficou melhor Do que a outra aqui, ó Ficou melhor Mas já tá dando uma cara Aqui que parece que é uma vila, né Tipo assim Tem uns acampamentos aqui, ó Tá vendo Tá uma cara mais de fila mesmo Eu sei que tem Tá, já vamos arrumar Esse cara aqui Que se eu esqueço Ah não Ah tá Ele só deixou De ser considerado novo Tá, finalmente O Steel Vents Foi consertado de novo Quebrou de novo Tá, eu não vou mais Fazer montanha-russa Por enquanto Pode fechar Beleza Vamos lá Voltar lá Aí, opa Ah tá Vamos aproveitar Que a gente tá desse lado aqui Agora que eu lembrei uma coisa Vamos ver o O lucro aqui das coisas, né Eu tinha visto agora há pouco E tava positivo Aí, ó Falei pra vocês Montanha-russa É Roda gigante Dá um lucro sim, tá Consegui fazer aí Tem algumas pessoas Aqui na fila, tá Basta você saber Onde que você vai pôr, gente Que vocês conseguem Fazer lucro Com a roda gigante sim Mesmo que seja baixa Mas consegue Ó, esse aqui Deu prejuízo agora Mas tinha dado Um lucro agora há pouco, tá Mas ele tinha Tinha dado lucro sim, tá Mas então Só depende Da onde você coloca, tá Ó Por que aqui Tá tão vazio agora Tava tão cheio antes Ó, deu prejuízo de novo Parece rápida A fila parece rápida Beleza Bom Mas é que deu A hora que eu vi Que tinha dado lucro Tava com 10 mil também Pessoas no parque, né Agora tá com Caiu um pouco aí Pra 8 mil Por causa que eles Estão com muita sede E não adianta, cara Eu já coloquei água Pra todo lado do parque Coisa pra todo lado E eles ainda assim Estão com muita sede Sabe Então tá complicado Essa questão da sede deles aí Né Vamos ver se essas lojinhas Aqui vão dar lucro agora, né Porque É importante que dê lucro também Beleza Vamos ver como que tá a pesquisa Eu sei que eu tô pesquisando aqui, ó Ó, eles estão com muita sede, ó Tá vendo É mais da metade do parque Que tá com sede Vamos ver aqui na pesquisa Aí, tá terminando Tá terminando Vamos esperar terminar isso aqui Eu quero ver que brinquedo Que é esse aqui Ando em loop, cara Vamos dar uma acelerada aqui Falta um dia só Só mais um dia Ela termina É, aí a gente coloca Vamos ver se vai rolar Já de colocar esse brinquedo aí também Aí Vai terminar agora Aí, beleza Vamos diminuir a velocidade aqui Eu tô lucrando É, eu tô perdendo dinheiro Por causa da Steel Vengeance, cara Ó, agora começou É Tô perdendo por causa do Do Steel Vengeance Não tem jeito, cara Se ela quebra, já era Eu vou ter que colocar mais Mais coisa A entrada do parque Não tem acesso pela saída Como? Hã? Ah, eu não Nossa Cara Eu sempre faço isso Sempre esqueço de colocar A saída do brinquedo, mano Aí Vamos ver Isso aqui é 4 metros, né? Não precisa muito Isso que eu falei Tanto que eu queria fazer a saída aqui, né? Já na cara do outro Aqui, mas Ai, ai, ai Beleza Vamos revelar a pesquisa aqui, então Helion Ring É tipo um Looper, né? Vamos ver aqui ele Já vou colocar mais um Pra pesquisar, vai Brinquedo Montanha-Russa Acabou os brinquedos radicais Agora só tem brinquedo familiar Vai ficar uma área mais familiar Aqui pelo jeito, então, hein? Beleza Opa Deixa eu colocar mil aqui também Pra ir, beleza? Mesmo que eu esteja com prejuízo Ainda estou com bastante dinheiro Então dá Tá, vamos achar ele aqui Aqui, ó Nossa, ele é enorme pelo jeito Vamos ver Nem é tão enorme assim Mas é grande É grande Mas eu acho que ele Eu vou colocar no próximo vídeo Tá? E o próximo vídeo Eu vou fazer o trem, tá? Eu falei que ia fazer nesse Mas eu acho que não está precisando Por enquanto Porque eu preciso saber O comportamento Das pessoas vindo pra cá antes Tá? Pra ver se vai vir mais gente pra cá E tal Pra saber aonde que eu vou ligar Certinho o trem Mas eu vou colocar provavelmente Por aqui assim Ou aqui, ó Aqui, ó Opa Aqui pra trás Aqui Esse anel aqui, tá? Esse Esse anel Esse loop aqui Beleza? É muito legal esse brinquedo Parece, hein? Olha Muito massa Mas beleza, gente Eu acho que é isso Se vocês gostaram desse vídeo Deixa eu dar o play aqui Pra ficar show Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o teu like, tá? Se gostaram E ainda não estão inscritos Por favor, se inscreva Que vai ser um prazer aí Ter você como meu amigo E como meu inscrito no canal Beleza? Valeu Aquele abraço Logo, logo tem mais E Tchau, tchau Tchau